Oi da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus olhos felizes ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Oi? Tá dando frica aqui em casa. O meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá me ajudando a colocar fogo na casa. Vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá me ajudando a minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora, eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do velho. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Por favor. O meu marido entrou embriagado lá. Ele quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu. Ele quase me matou. Eu tava dormindo. Eu e minha filhinha se senta ali. Mota, pelo amor de Deus. Eu preciso de uma ajuda na rua. Mota, eu me acordei. Eu acho que o ex-marido dela da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Alguém quer fugir. Ele vai fugir. Puxou, puxou. Parado pra frente. Parado pra frente. Tá bom? O vítima tá com o assunto, que era menos, que ela precisava se conduzir pelo hospital. Tá ok? O bom é que estamos de mão daqui atrás do agressor. O agressor está no local. O bom manda apoio, que é o masculino que tá fugindo do local. Parado, o agressor está preso e tá sendo conduzido pela delegacia. Parado, o agressor está preso e tá sendo conduzido pela delegacia. Parado, o agressor está preso e tá sendo conduzido pela delegacia. Parado, o agressor está preso e tá sendo conduzido pela delegacia. Parado, o agressor está preso e tá sendo conduzido pela delegacia. Parado, o agressor está sendo conduzido pela delegacia.